Para ser um bom jornalista, é claro que você precisa saber escrever. Mas, além disso, editar textos é fundamental. E não existe nenhum lugar mais excitante para fazer isso do que na homepage do jornal. Afinal, é o jornalista que também cuida das manchetes e da ordem das notícias apresentadas ao leitor. Outro ponto muito trabalhado aqui são os critérios de noticiabilidade. Aqui na home do Estadão, temos uma maga da edição. Viviane Bittencourt é editora aqui e sabe montar uma manchete como ninguém. Vivi, o que uma manchete precisa para ser uma boa manchete? Oi, Patrick, tudo bem? Bom, são vários critérios que levam à escolha de uma notícia que vai ser a manchete do portal. Então, o principal de tudo é a relevância. O que está acontecendo? É um furo? É um assunto que a gente descobriu que é exclusivo do Estadão? Já tem a relevância? Já é uma mega candidata para ser a manchete ali do portal? É o que está bombando no momento? São assuntos, assim, indispensáveis para a sociedade naquele momento? De assunto de interesse geral? Então, por aí a gente vai avaliando esses critérios. Levamos em conta a audiência também, é claro, afinal, a gente fica de olho na audiência, critério de SEO, busca no Google, enfim, são vários critérios, mas principalmente a relevância. Fala com o público, fala com o leitor do Estadão, aquela notícia interessa para as pessoas? Qual o impacto dessa notícia para a vida das pessoas? Para onde leva essa matéria que está sendo a manchete do portal? Então, assim, são tomadas de decisões, assim, muito rápidas também, mas com base nas reuniões de pauta e apurações que ocorrem durante todo o dia. E o outro critério é um elemento surpresa. Como eu não perdi a cabeça no meio do fluxo tão louco de notícias? Tem que gostar de adrenalina. E tem que ter uma organização, uma concentração muito grande, assim, uma disciplina muito grande para trabalhar ali. Porque nosso trabalho é todo momento interrompido. Interrompido por dúvidas, questionamentos, critérios de SEO, audiência. Então, é muito louco, assim, porque você não fica parado em nenhum momento. Tem que gostar do agito. Mas o foco é essencial. E qual dica você dá para um estudante de jornalismo que precisa desenvolver melhor essas técnicas de edição de texto? Eu brinco, porque é assim, como é que você contaria para a sua família, para a sua mãe, para a sua namorada, para o seu irmão, para a sua irmã, aquela notícia que você está vendo naquele momento. Então, você tem que ter uma linha direta ali com o leitor. Falar a linguagem do leitor. Muito, muito em mente os critérios de SEO, palavras-chave, se tudo que você precisa das palavras-chave estão naquele título. Então, a linha de SEO, curso de SEO é extremamente importante, tanto para revisir um texto, quanto para você construir um texto. E está muito atento. Como é que você recebe aquela mesma notícia que você está escrevendo naquele momento? Eu costumo, quando eu saio da redação, eu ligo o rádio, eu olho a TV e presto atenção em como estão contando aquela história. Contaram da mesma forma que eu e faço uma alta avaliação. Mas é isso, tem os critérios técnicos. Bom português, acima de tudo, foco, concentração, reler aquilo que você está escrevendo. Está com dúvida? Pergunta para o colega do lado. Tem que compartilhar ainda mais internet. São tomadas de decisões muito rápidas. Então, não adianta a gente achar que consegue fazer tudo sozinho. Tem que compartilhar dúvidas. Não existe dúvida besta. Pergunte, 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 pergunte. Quando três pessoas começam a dar opiniões diferentes, muda o título. Porque se todo mundo está com dúvida, é porque se a gente não está escrevendo nem de uma forma que o jornalista está entendendo, imagina o leitor. Então, acho que é por aí. São essas dicas. E SEO, 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 SEO sempre, gente. Não pode esquecer das palavras-chave nos títulos. Valeu, Vivi. E é isso, pessoal. Até o próximo Minuto Focas.